Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Simbora! Uma noite longa, por uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Eu tô na lanterna dos afogados Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de porto pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Uma noite longa, por uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar É um prazer imenso estar com vocês nessa live bacana Vamos que vamos, pra cima todo mundo aí Se embora com a banda Black Pop Se liga aí no som Vem Black Pop chegou 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 Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quem souber canta juntinho com a gente que é um prazer Se vambora aí, vem Quando a noite cair o som Te lembrar algum sonho bom E fazer tudo transceder Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver Sorri, não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente calma é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, 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 oh Black pop chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Oh, 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 oh Black pop chegou Oh, 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 oh Transformando toda noite em amor Da paz e do amor eu quero muito mais Não tenho a vida, ganho, vou correndo atrás A luz do teu sorriso pela noite é demais Brasil, Jamaica, munir de paz Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrir Não chora, a nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora, é hora de tentar se libertar Não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente calma é capaz de amar Pra sempre vir pra cantar Oh, 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 Black Pop chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 black pop chegou Oh, 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 transformando toda noite em amor Oh, 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 transformando toda noite em amor